Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é dedicado a pessoas que nunca trocaram o óleo em casa, o óleo do vosso carro é em casa. Muita gente tem dúvidas, vai a mecânicos para trocar o óleo. Na realidade é um trabalho bastante simples, além de ser divertido, vocês trabalhem no vosso carro, têm a opção também de escolher qual óleo que vão colocar. Já agora, se apanharem um barulho de fundo, são aqueles senhores que estão ali. É, temos que gravar assim, é o pau que temos. Além de ser divertido, trocas o óleo em tua casa, vais saber exatamente que óleo é que estás a colocar no teu carro, tens a opção de escolher que óleo vais colocar no teu carro, tens a opção de escolher que filtro vais colocar no teu carro. Muitas pessoas não ligam à qualidade dos filtros e dos óleos, mas na realidade é muito importante para manteres o motor do teu carro em bom estado. Não é assim tão difícil quanto isso, vê o vídeo até ao fim, eu vou-te mostrar passo a passo, porque este vídeo foi feito especialmente para pessoas que nunca o fizeram, ou seja, se já o fizeste, deixa aí umas dicas para ajudar outras pessoas também nos comentários, participa e já agora subscreve-te no canal, que é muito importante para o canal crescer, não te custa nada, o YouTube não te cobra, portanto deixa aí o teu like, subscreve aqui em baixo. Então o que é que vais precisar para fazer este trabalho? Precisas do teu óleo novo, que já te vou explicar qual o óleo que deves escolher, um funil para ajudar a colocar o óleo novo, umas luvas porque vais-te sujar, o filtro de óleo novo também, uma chave, podem usar estas que vos vou mostrar a seguir, ou um alicate também servirá, desde que consigam desapertar o filtro, um conjunto de chaves de roquete, se não tiverem, podem usar umas chaves de bocas normal, mas isto vai-vos ajudar imenso, papel para limpar a sujidade que eventualmente possam fazer, e vamos usar este garrafão com uma paradeira para reter o vosso óleo, porque provavelmente não têm uma paradeira para fazer este trabalho, e vou-vos mostrar como é que podem usar um garrafão para reter o vosso óleo. Vamos fazer uma paradeira com um garrafão que provavelmente iria para a reciclagem, usem um garrafão de ciclitos no mínimo, o óleo agora vai cair aqui dentro e vai reter o vosso óleo velho. Ok, depois já terem aberto um buraco, já têm aqui uma paradeira para reter o vosso óleo, para depois transportar para um garrafão velho e devolverem num centro próprio para reciclar. No manual do vosso carro, têm indicações de como substituir o óleo, procurem onde diz óleo do motor no vosso manual, têm sempre algumas recomendações, incluindo como ver o nível do óleo, têm qual torque correto que devem usar no bujão, mas eu depois vou-vos mostrar, eu não uso o torque, uma chave de torque. No vosso manual encontram quanto é que vão precisar de óleo, ou seja, alguns no vosso manual diz quanto é que gasta se substituírem num filtro, e sem a mudança de filtro. Eu recomendo sempre trocarem o filtro, usem sempre as viscosidades que o fabricante recomenda, essa é a forma correta de escolherem o vosso óleo. Eu aconselho o uso de um óleo completamente sintético, mas podem escolher o óleo que vocês quiserem, peçam ajuda na vossa loja onde comprarem, mas usem sempre a viscosidade recomendada pelo fabricante. Vão precisar também de alguns elementos para levantar o carro no ar, para poderem trabalhar melhor debaixo do carro. Se tiverem caco hidráulico e preguiças, usem-nas. Não recomendo o uso do macaco que vem no vosso carro, eu vou-vos explicar uma forma também de levantar o carro, se não tiverem estas ferramentas. Se não tiverem estas ferramentas, podem usar a beira de um passeio, para poder levantar o carro, para poderem trabalhar por baixo dele, especialmente se o vosso carro for muito baixo. Neste caso aqui, eu vou usar as preguiças e o macaco. Antes de avançarem e de subirem o carro, puxem sempre o travão de mão para evitar a carro deslize, e se o vosso carro for de tração traseira, coloquem sempre a primeira velocidade. Deixam-o devagar. Ok, deixem sempre o macaco encostado, para terem uma segurança dupla, não quede mais segurança. Para garantir o carro está seguro, avançarem sempre, se não cair desta também não cai mais. Ok, agora vai começar a parte suja, eu usei sempre roupas velhas, eu vou usar uma camisola e umas calças velhas, usem luvas, porque o óleo também não faz muito bem, a saúde em contacto com a pele. Vamos lá localizar onde é que está o dreno. A primeira dúvida aparece aqui, onde é que está o dreno, ou seja, por baixo do carro, mesmo por baixo do motor, vão encontrar o cárter, isto é o cárter do óleo, onde fica reservado o óleo, tem um dreno, um parafuso de dreno, é este parafuso que vocês querem localizar, contudo podem confundi-lo com o da caixa de velocidade, que é este que está aqui. O cárter do óleo é preto, e se repararem aqui, este apesar de sujo porque tem um problema, não é preto, é metálico, isto é a caixa de velocidade. Ok, agora precisam de saber qual é o tamanho do vosso parafuso, no meu caso é 14. Depois para desapertar no sentido anti-horário, é só desapertar, está desapertado. Coloquem a paradeira por baixo. O óleo inicialmente vai fazer algum arco, portanto coloquem mais ou menos a meio, e desapertem com a mão. Agora deixem drenar o óleo até ao fim. Outra dica importante, enquanto está a esvaziar o óleo, abrirem aqui. O parafuso tem uma anilhazinha, isto na realidade é um vedante de cobre, que vai ajudar, quando vocês apertarem, ele vai moldar-se para não verter o óleo. Eu recomendo que o substituem, porque isto é muito barato, não justifica estarem a aproveitar isto, mas se quiserem aproveitar, aproveitem, mas inspecionem sempre, se não têm uma fuga. Ok, têm aqui a anilha velha, eu compro sempre algumas de reserva, elas custam a volta de 30 centros, portanto é algo que não justifica estarem a aproveitar, eu vou substituir a minha, se vocês puderem, substituem a vossa também. Depois de onde o óleo escorriu, voltem-lhe a colocar o vosso parafuso com a anilha nova, limpem o excesso, para não ficar surto. Apertem-no à mão, removam a vossa aparadeira, agora no sentido contrário, no sentido dos ponteiros do velório, vão apertar. Ok? Se quiserem saber a torque correto, até no manual do utilizador, eu apenas aperto até fixar. está no sítio. Ok, agora vamos trocar aqui o filtro do óleo, há alguns carros que é colocado por baixo, alguns é na lateral, e outros é virados de cima para baixo. Neste caso daqui, é aqui na lateral, à mão, como veem, não conseguem, não é possível, precisam de um alicate, ou uma ferramenta específica, não precisam de comprar a mão muito cara, é uma barata, serve só para desaportar um bocadinho. Então, para desaportar-vos o filtro do óleo, eu vou usar esta chave, esta chave é própria para desapertar filtros, vocês colocam, e quando forem rodar, ela vai encaixar, dá para vários tamanhos, é bastante útil, mas se não tiverem, nem quiserem comprar uma, podem usar um alicate, desde que consigam desapertar, não há problema nenhum. Ok, agora coloquem a paradeira por baixo, e desapertem a mão, vai cair óleo, e depois, Ok, uma vez que já removeram o filtro de óleo, deixem também escorrer um bocadinho a parte de filtro, porque ainda contém algum óleo, e depois removam a vossa aparadeira e vamos colocar um filtro de óleo novo. Algo muito importante é verificar se o vosso óleo vem junto com o filtro, por vezes pode acontecer de ficar lá e ter que ir remover. Ok, agora peguem no vosso óleo novo, viram um bocadinho aqui, para ficar um bocadinho aqui na tampa, tem aqui um bocadinho de óleo na tampa, com um dedo, vão passar aqui no dedo e passar aqui à volta do o-ring, isto vai ajudar a vedar e da próxima vez que vocês forem remover vai ser bastante mais fácil. Se o vosso carro, o filtro for colocado nesta direção, podem encher o filtro com óleo novo. No meu caso, como é colocado de lado, eu não posso encher, mas se tiverem a possibilidade de encher com um pouco de óleo, vai prevenir que o carro esteja a trabalhar com o filtro de óleo vazio. Agora coloquem o filtro, não façam força, não force, ou seja, quando ele encaixar vão sentir. Se tiverem as luvas sujas com óleo, podem usar um pano para ajudar a apertar, mas apertem à mão até não conseguirem mais. Não usem chaves aqui. Pronto, agora localizem o vosso local de abastecimento de óleo. Agora, normalmente, tenho um símbolo de vinho, vou mostrar, tenho aqui este símbolo de abastecimento de óleo, se não souberem o qual é, é importante antes de começarem a abastecer, limpem à volta. Coloquem um funil para vos ajudar a colocar lá para dentro o óleo. Agora vamos colocar o óleo novo. Uma dica importante, se colocarem um garrafão de lado, em vez de colocarem assim, é mais fácil para colocar, porque não sai tanto ar. Ok, agora retirem o funil e voltem a colocar a vossa tampa. Agora vamos remover as preguiças. Fiquem o vosso nível de óleo, localizem a vossa vareta de borrificação, solucem-na, limpem-na sempre, primeiro, voltem-lhe a colocar, e agora vão jurificar. Ok, no meu caso aqui está a meia, não vou colocar mais, porque depois entretanto vou trocar novamente o óleo, mas se tiver no máximo não há problema, se tiver a mais há problema, retirem um bocado e voltem-lhe a colocar, está bom? Ok, agora vamos pôr o carro a trabalhar, deixem-lhe o carro a trabalhar cerca de 5 minutos para o óleo poder circular. No final desses 5 minutos vamos voltar a verificar o óleo. Ok, é muito importante, devolvam sempre o óleo velho aos centros específicos para reciclagem. Bom, o vosso óleo, do que levem sempre para centros de reciclagem, não coloquem o vosso óleo em lixo comum, isto é bastante prejudicial para a natureza, e pode ser aproveitado também para outra finalidade, portanto, só vêm sempre para centros de reciclagem, procurem na vossa Zoronde é que tem, se com certeza aqui existe sempre, não coloquem-lhe no lixo comum. Bom, foi esse o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado e motivado a trocar-se o óleo em tua casa, não é assim tão difícil quanto isso, qualquer um de nós pode fazê-lo, além de poupares de dinheiro na troca, podes escolher um óleo melhor, um filtro melhor, e em 30 minutos consegues fazer esta substituição. Não te esqueças de deixar aí o teu like e subscrever-se o canal, o canal é novo e está a crescer, precisamos da tua ajuda também para ajudar a crescer, portanto, clica lá no botãozinho de subscrever e, se possível, partilha com os teus amigos. Obrigado por assistires até aqui e até ao próximo vídeo. Fui! Fui!